Gente, eu tô aqui na Metran Veículo e quando a gente fala de carro aqui no ponto de vendas, eu sei que você para tudo pra acompanhar, porque quem não quer mudar de carro ou de repente adquirir o primeiro, ainda mais no final do ano, né pessoal? A gente tá aqui com o City, eu preciso mostrar pra vocês, gente, City 1.5 2010, completo, único dono, gente, que isso é muito importante, único dono e com o Mechanic Flex, novinho pra você, corre aqui na Metran que eles vão conseguir negociar pra você por um valor muito bacana, esse carro lindo que tá realmente um arraso, a gente tem também um Corolla, gente, pra você que gosta de repente de um carro mais impactante, a gente tem um Corolla completo com couro, rodas, apenas 25.700 km rodados, automático e flex, corre pra cá que na Metran você consegue sair daqui com um Corolla lindo e o melhor, com preço bom, gente, tem também um Spin, de repente um carro aí, principalmente pra mulherada, quem quiser de repente um carro branco, lindo, completo, com rodas, um carro pra família mesmo, automático e flex, corre pra cá que é a Spin 1.8 LT 2013, vai tá esperando você, pessoal. Fora isso, tem também o Mini Cooper 2010, completo, olha esse carro, gente, vê essa imagem, couro, baixa quilometragem, único dono e mecânico. Corre pra cá que a Metran vai conseguir fazer pra você um Mini Cooper num preço muito bacana e o melhor, um carro bonito. E tem também a Ranger XLX, um carro, gente, 2006, completo, linda de se ver, pneus novinhos, com kit gás original de fábrica, pra você que tá procurando aí um carro bacana, imponente, corre pra cá que a Metran tem tudo que você precisa. A Metran tá aqui, gente, na Avenida Suplicy, 68 no Jardim Santa Mena, super fácil acesso, esperando você pra fazer um orçamento bacana pra você sair daqui com o seu carro. Corre pra cá que eles vão estar te esperando com ofertas imperdíveis.